No Extra IP Mercado você encontra tudo pra sua casa e tudo pra você cuidar da sua casa também. Setorizado, arrumadinho, 24 horas por dia. Cama, mesa e banho, eletroeletrônico, tudo no Extra. Pra você, olha, com facilidade pra comprar. Porque você pode pagar com seu cartão de crédito, ticket de alimentação ou cheque pré pra até 90 dias com juros extra, extra pequenininho, tá bom? 24 horas por dia, você compra também tudo pro seu filho voltar às aulas, quer ver? Tá aqui, ó. Você vai encontrar cadernos, lápis, canetas, borrachas, mochilas, estojos, lancheiras, tudo que ele precisa pra voltar às aulas num super clima, tá? Produtos nacionais e importados também. Vou começar aqui com lancheira escolar com garrafa térmica da Mulan. O preço? R$ 8,89,20. Eu já te falei, você pode pagar até com ticket de alimentação aqui. Mais um exemplo, vamos lá. Estojo, esse redondo da Mulan. Deixa eu segurar assim, tá? Tem outras cores também. Cada um sai R$ 3,49. Gostou? Tem mais aí, tá? Fora isso, olha, a loja tá repleta de ofertas pra você. Essas ofertas são válidas pra todas as lojas da capital e também do ABC. E você pode comprar 24 horas por dia com toda a segurança, porque o estacionamento do seu carro é grátis também, tá legal? Extra Anchieta, Anhanguera, Aricanduva, Brigadeiro, Carapicuíba, Guarapiranga, Os Bom Dias e São Caetano. Você liga se tiver qualquer dúvida ou qualquer produto que você queira. Se tem dúvida, se tem aqui, são mais de 100 mil itens. Mas se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer dúvida, ligue pra 0800-116-197. 0800-116-197 Extra, vem!